No domingo, o Grêmio empatou com o Corinthians pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na equipe tricolor, uma mudança acabou chamando a atenção da torcida gremista. Contra o Corinthians lá em São Paulo, o Grêmio foi a campo um pouco diferente. No quarteto ofensivo, Juliano, Lua, Bolanhos e Bobô foram os escolhidos pelo técnico Roger. No banco de reservas, estava Douglas, titular até bem pouco tempo. Eu gostaria de promover a entrada do Miller atrás do centroavante, para mudar um pouco a característica daquela função. O Douglas me dá aspectos extremamente importantes, mas eu entendi a necessidade de fazer uma alteração. Na estreia do Brasileirão, o camisa 10 tricolor foi apenas mais uma opção na casamata gremista. Mas na arena, Douglas ainda tem moral com o treinador. O Douglas, para mim, continua sendo muito importante e eu vou precisar dele. E ele é um cara experiente e soube entender, quer jogar, mas soube entender.